Um jogo muito igual, de dois tempos distintos, onde no primeiro tempo nós tivemos um pouco mais de volume e criamos até algumas oportunidades que, com um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de intensidade, a coisa poderia ter sido melhor. No segundo tempo também criamos duas chances ali com o Toscano, uma mais evidente, mas infelizmente não convertemos no gol. E tomamos um gol de uma forma que não esperávamos, um erro que não acontece na nossa realidade, no nosso jogo, na nossa forma de jogar e de realizar os movimentos e culminou com a expulsão.